Música Assim, uma grande limpeza, é agora necessária para garantir o futuro da vida na quinta dimensão da Terra. O mecanismo de colapso da velha realidade está apenas começando. O que isso envolve? Plano dimensional superior. Meu nome é Open, que é mais uma maneira de ser, do que o nome. Eu sou uma ponte, e trabalho, nas dimensões superiores de consciência. Digo isso sem arrogância, orgulho ou ego. É simplesmente assim. Claro que você pode não acreditar em mim, o que é uma prerrogativa inteiramente sua. Eu digo que reivindico, ser a fonte do compartilhamento desta informação. Eu sugiro que você tome apenas o que ressoa para você. Encontre sua própria verdade no que estou dizendo. Eu afirmo que o que estou prestes a compartilhar, é conhecido por aqueles nas dimensões mais altas que estão trabalhando incansavelmente, e abnegadamente para facilitar a mudança. É claro que há muita confusão, desinformação e até mesmo engano acontecendo aqui. Por isto há necessidade de uma mensagem clara. Mas naturalmente eu só ofereço uma perspectiva clara, na medida em que a minha própria lente é clara. Nós sempre só podemos oferecer uma perspectiva, não a verdade absoluta. Eu acredito que esta mensagem estará disponível para todos. Embora não seja esperado nem mesmo necessário que todos precisem aceitá-la. Claramente pela forma como os eventos atualmente acontecem aqui, e pela velocidade com que a maioria segue para o precipício do seu próprio esquecimento, isto é um fato profundamente triste. No entanto, não há nenhuma necessidade de permitir que esta inconsciência arraste todo o planeta para baixo com ela. Certamente que não. Existe muitos seres em evolução, a vida ascendente está olhando muito à frente, para o novo paradigma da harmonia na quinto dimensão. Para o futuro da nova existência ser protegido, eu acredito que um mecanismo de colapso da velha realidade precisa acontecer agora, e que na verdade já começou. Porque, é necessário um colapso. Eu vejo que a nova realidade vai se formar ao redor da antiga, mas em pedra limpa. Se a base permanecer cancerígena como é atualmente, então colocaria em risco a totalidade do novo paradigma nas densidades superiores. Mesmo a frequência superior de Gaia ainda seria influenciada por sua consciência do reino inferior. Assim como os Opie, profetizaram com precisão, uma grande limpeza deve acontecer agora. Ela é conhecida nos reinos mais elevados, como um grande realinhamento. Gaia é uma empata intensa. A vida aqui na Terra sofreu uma intervenção de uma consciência interdimensional negativa, que tentou curvar o planeta para sua agenda de controle. Isto infectou a maioria das pessoas que levam uma existência inferior, desconectadas da sua divindade, e viciadas em consumir, desrespeitando tanto Gaia quanto outras vidas sencientes. Isto é virulentamente canceroso, não só para o planeta, mas também para suas próprias almas. Gaia é uma empata intensa. Ela sente a dor de toda a vida senciente como se fosse nela própria. Ela sente o terror e desespero das criaturas brutalizadas na cadeia alimentar. Ela sente o extermínio dos peixes, golfinhos, baleias, corais, e outras criaturas capturadas nos oceanos que estão rapidamente tornando-se ácidos. Ela sente a poluição de seus céus, com os combustíveis fósseis, metano, radioatividade, radiofrequência e trilhas químicas. Ela sente o envenenamento da Terra, através da mineração, perfuração, agricultura industrial e destruição implacável das florestas. Ela sente a confusão mental da sociedade, a matriz energética em que vive a humanidade. Ela sente cada expressão torturada disto, como uma célula dentro do seu próprio corpo. E ela precisa começar a transmutar essa dor, para liberar a energia contida nesta dimensão inferior, e começar a compostar este pesadelo material que viola, e infecta a todos. Como será que isto provavelmente vai acontecer? O mecanismo de colapso. O mecanismo de colapso da velha realidade já começou. A intervenção está ocorrendo através de um pacote entrelaçado de frequências energéticas instigadas, a partir da quarto dimensão que tinha enlaçado toda a vida aqui. Fazendo com que mesmo aqueles que reencarnavam, fossem despojados de suas antigas memórias. A primeira tarefa de benevolência foi relaxar os fios de energia, de modo que pudessem ser removidos, um por um. Dessa forma, a transição aqui seria mais suave, e mais facilmente administrável. As camadas interdimensionais desta intervenção já foram executadas, ou estão nos momentos finais do seu funcionamento. Removendo a matrix da terceira dimensão com base no intelecto na qual a maioria da humanidade ainda parece estar voluntariamente escravizada. Estes comportamentos arraigados, condicionados, injustos, desiguais e desumanos estão provando serem difíceis de quebrar. Mas eles não têm lugar na quinto dimensão da nova Terra. Paradoxalmente, a sensação de falta de conexão da humanidade com o seu interior, o anseio por segurança e por controlar os recursos do planeta, é o interruptor da viagem, desencadeando o mecanismo de colapso. Felizmente existe uma onda de almas humanas que estão entendendo o sentido de urgência, que estão se reconectando com a fonte e na verdade estão embarcando nesta mudança necessária. Assim, Gaia que estava até agora à espera das almas humanas se juntarem ao movimento, está pronta para começar esta próxima fase. Eu acredito que com o tempo ela vai começar a quebrar a superfície desta realidade, através de acontecimentos cada vez mais selvagens no tempo com secas, tempestades, terremotos e atividade vulcânica. Enquanto isso, seu campo biomagnético diminui, ao mesmo tempo em que a atividade solar aumenta. Em última análise, eu vejo a composição da atmosfera se transformando com a limpeza através das tempestades solares. Eu vi a mudança com a Terra se tornando um cadinho de fogo. Claramente nenhuma vida sofisticada seria capaz de sobreviver a tal transformação radical na terceira dimensão. Todas as construções de realidades são criadas a partir do karma, onde existe uma exigência, um anseio, para as almas evoluírem além de uma limitação interior. Na Terra, tal construção foi formada no campo da quarta dimensão, para que as almas fossem atraídas para a aprendizagem mútua, o desafio é ver além do véu. Gaia também pediu esta construção na quarta dimensão, mas agora não quer mais. Como ela está sendo removida para longe da Terra, a velha realidade vai cair, enquanto Gaia faz a ascensão da sua consciência da terceira para a cinco dimensão, criando aqui uma nova realidade para exploração, evolução e crescimento. O desafio é a oportunidade para toda a vida no planeta é mover-se através do véu da quarta dimensão que está se afastando e se juntar à Terra no novo paradigma da quinta dimensão. À medida que a vida passa, a velha camada kármica que forma esta antiga realidade será arrancada a partir das densidades inferiores e será transferida através do espaço-tempo, para o núcleo galáctico sendo fragmentada em consciência elemental, a partir da qual com o tempo novas realidades físicas vão tomar forma mais uma vez em outro lugar no cosmos. Isto é o que acontece em um buraco negro. É como uma vasta e multidimensional máquina de lavar cósmica, ele quebra a densidade em suquanta constituinte de consciência antes de emitir luz do outro lado deste portal galáctico, algo sobre o qual os principais cosmólogos como Stephen Hawking agora estão começando a especular. Os maias descreveram com precisão no nosso caminho, um buraco negro supermassivo no centro da galáxia, antes que a ciência moderna o descobrisse. A passagem ao longo desta estrada escura, ou ser chibalba, como os maias mais romanticamente descreviam, ocorre com o movimento retrogrado, do eixo polar da Terra para a fenda escura no núcleo galáctico. Os maias, consideravam isto como uma viagem ao submundo, um momento de consciência expandida através da passagem pelos medos mais profundos. Certamente para mim, isto descreve com precisão, o sentido da consciência do Um, sendo projetada perto do núcleo galáctico, um lugar temível sim, mas também de libertação e rejuvenescimento incrível, assumindo que a alma consiga se libertar de suas bagagens desnecessárias. Aqui está um pequeno vídeo fascinante que descreve o que acontece quando uma estrela é dividida através de um buraco negro supermassivo. Isto é compartilhado para fornecer um sentido metafórico do que acontece quando a consciência é atraída para um buraco negro. Não estou dizendo que o aspecto físico da Terra seguirá por esse caminho, não tão cedo. O que estou dizendo é como acontecerá a fragmentação, a dissolução da camada kármica da quarta dimensão que formou o projeto e a âncora da velha realidade da terceira dimensão física. A medida que a vida passar no reino físico pela transformação kármica da quarta dimensão, ela vai ser extremamente apoiada pelo reino angélico, segurando o espaço e a luz, conforme a camada da quarta dimensão é arrancada da Terra. Você pode imaginar que eles formaram uma rede em torno da Terra para resgatar as almas perdidas. Se pudermos ajudar as almas a deixarem ir seus medos e controle, então isso pode ajudar muito a sua passagem para a quinta dimensão, em vez de seguir para o núcleo galáctico. Enquanto isso, o novo paradigma da quinta dimensão começará a tomar forma em torno da pedra fundamental da velha realidade. Com o tempo, o núcleo da terceira dimensão da Terra vai se acomodar, se condensar e fomentar a possibilidade de vida na terceira dimensão aqui mais uma vez, talvez em milhões de anos no futuro. Quanto tempo será que a humanidade tem? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que a minha visão é uma profecia. Mesmo porque eu estou falando de algo ocorrendo no futuro imediato. Digo isto porque já acredito que uma linha irreversível de eventos foi iniciada, como dominós batendo uns sobre os outros. Várias mudanças acima descritas tornam-se cada vez mais inevitáveis. No entanto, o momento exato não está gravado na pedra. A humanidade realmente detém a chave para rapidamente ou lentamente fazer isto continuar. Se toda a humanidade proteger o meio ambiente, a janela de oportunidade pode ser prorrogada. Atualmente, as ações da humanidade estão encurtando rapidamente o tempo de vida da velha realidade. Por isso, é difícil que em um futuro próximo continue viável para a existência da terceira dimensão na Terra. O que isto significa é que para aqueles que podem entender a minha mensagem, o tempo realmente chegou para acionar a sua própria evolução, o seu destino volta para as suas próprias mãos. Chegou a hora de ir para dentro e embarcar na jornada interior de expansão da consciência através das dimensões, através dos cinco portais na quinto dimensão, o próximo capítulo da história humana. O novo paradigma. O novo paradigma da quinto dimensão é um lugar mágico para se estar. É um lugar de indescritível harmonia, alegria e interconectividade onde toda a vida é respeitada e valorizada. Acabou a desconexão com o Divino. Vivemos em alinhamento, o nosso objetivo não é triturar e corromper, para obter algum resultado material, em vez disso vamos explorar as maravilhas abundantes do Universo para aprender, evoluir e crescer. É verdadeiramente uma existência mágica, uma era de ouro. Você pode começar a viver desta maneira agora. Você é encorajado a fim de facilitar a sua passagem para o novo paradigma. Apesar do fato de que a velha realidade ainda controla temporariamente os recursos do mundo e apesar do fato de você ter que trabalhar dentro dela por mais algum tempo, é importante que as pessoas ascendentes mudem a sua lealdade para a nova forma de existência. Sintonizar com o Divino, buscar a paz interior, se alinhar com o fluxo da alma, observar e responder, a sincronicidade, tornar-se um com a Mãe Terra. O que você vai descobrir é que ao se sintonizar neste fluxo, vai começar o colapso que vai carregá-lo através do cadinho de mudanças de uma forma mais edificante, capacitando e revigorando. As velhas camadas serão removidas da sua realidade e assim como uma libélula resplandecente, seu novo estado de ser emerge. Então, por que as almas que não fazem parte do novo paradigma? Atualmente existe uma pequena minoria de seres que verdadeiramente se comprometeram com o caminho. Com o tempo, muitos mais provavelmente irão se juntar à medida que enxergarem a realidade. Mas ainda assim, a maioria provavelmente vai lutar e se esforçar para continuar ligada à velha realidade, pelo menos esta é a tendência atual. Isso significa que muitos não têm um nível vibracional para atingir a nova consciência, até a janela ser fechada. Nesse caso, novas existências estarão disponíveis em outras constelações, compatíveis ao nível de vibração e evolução de cada um. A vida no universo trabalha incansavelmente em direção à harmonia, equilíbrio e alinhamento, em todos os lugares, felizmente. Veja os véus do passado, abra seus olhos cósmicos. No decorrer do tempo a velha realidade será retirado da Terra conforme o novo paradigma da quinto dimensão se instala. Saiba que existe uma grande quantidade para absorver e digerir. Mas quanto mais você investir na exploração do seu Eu Superior Cósmico, mais obviamente isto se torna possível. No entanto, se você continuar ajustando a sua consciência para as limitações da velha realidade, então o seu Eu Superior vai continuar parecendo estar lá fora e você vai continuar se mantendo vinculado na velha consciência. Eu não desejo nem espero que as pessoas aceitem cegamente ou acreditem no que estou compartilhando do que eu sinto agora e do que ainda está programada para acontecer. Mas você foi atraído para este texto por alguma razão. Em parte talvez porque você ressoou com ele. Nesse caso, convido a permanecer aberto à possibilidade do que eu estou compartilhando. Em seguida, questione sobre o que você está realmente testemunhando ter sido moldado em torno de você. Esteja consciente de que antes da iluminação você estava vendo o mundo através de véus subconscientes sobre aquilo que você preferia que acontecesse ou era resistente ao que está acontecendo. Esteja consciente de que isto pode estar acontecendo com você. Trabalhe para sentir as contrações que esses véus causam. Eu esboceio uma maneira de processar a tensão interna, a densidade, a origem da dor, do karma. Eu acredito que existe um futuro brilhante nos esperando. Mas ele só vai ser autenticamente rosado se você remover as lentes cor-de-rosa. Vai ser espetacular, o que alguns vão ver como catastrófico, disto não há dúvida. Ele vai desafiá-lo, até o núcleo. Mas se você abraçar as mudanças completamente, então ele irá libertá-lo, e expandi-lo de maneiras inimagináveis. A possibilidade, de realmente testar a limitação da pequena terceira dimensão e desdobrar as asas do seu verdadeiramente glorioso eu, cósmico, da quinta dimensão que está esperando, você vai começar a vê-lo de uma forma totalmente diferente. Cada vez mais você vai se sentir bem sobre ele, e abraçar o que é susceptível de vir. É hora de abraçar a radical transformação cósmica da Terra, e mergulhar no córrego central de sua casa imaculada que está vindo. Todos no caminho para a quinta dimensão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri